A CIDADE NO BRASIL 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 Malta, é bom mas acabou-se. É ultimamente como sem catedral. Exato. Por agora não vou ver mais vídeos nossos. Infelizmente a participação dos portugueses terminou. Também acabou de sair em 336 com 29 mil dólares. O que é? Nesta competição batemos todos os recordes. Tivemos dezenas de jogadores nos eventos secundários. Eu ainda não contei. Mas tivemos 25 portugueses no main event. Por aí tivemos 7 portugueses e tivemos eventos no main event. Tivemos 4 portugueses neste main event. Acho que melhor não poder ter sido. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Nós esforçamos-nos bastante por estar aqui às vezes 14, 15 horas por dia. E acho que temos que agradecer aos jogadores. Foram muito pacientes. Estiveram sempre do nosso lado. Quando nós íamos lá perguntar à Calamana tínhamos uma dúvida ou queríamos saber o que aconteceu à Stake. Eles foram sempre muito pacientes. Ou quando eu ia de câmera atrás deles. Por todo lado. Notava-se que havia alguma irritação pelo momento por terem perdido fichas. Mas, dentro dos possíveis, tudo correu bem. E também teremos a conclusão que eu dou mais sorte do que tu. Porque quando eu não vinha e ele nada. Chica dá muito mais sorte do que eu. Assim é melhor eu deixar de vir. Peço desculpa que não tenha feito a barba mas era sair daqui às 3 da manhã. Chegar ao hotel, dormir, acordar às 10 de vir a correr para aqui. Não dava tempo para estar ali entretido. É bonitinho na viagem. Estou assim mais fofinho. Tivemos a oportunidade de conhecer as nossas roupas novas todas. Esta comprei ontem, que eu já não tinha mais compro. Tinha que comprar uma outra vez. Acho que ela salve muito positivo de Las Vegas. Que divertiste, gostaste de Las Vegas? Gostei. Estou pronta para voltar outra vez. Eu gostei um dia de Las Vegas. Gostei dos dias mas um bom dia. Aquele dia que eu já falei, esse gostei muito. Esse foi o verdadeiro dia de Las Vegas. Aquele é que é o espírito de Las Vegas. As festas, os espetáculos, os grandes jantais, jogar póker. Isso é que é o espírito de Las Vegas. Isso. Valeu o cara. Eu gostei. E ficava mais um mês. Mas não pode ser. Temos que ir trabalhar. Temos um sol verde para fazer. Também queria agradecer à Betfair Poker. Se não fossem eles, nós gostávamos aqui a fazer esta reportagem. Foi graças ao patrocínio da Betfair Poker que conseguimos estar aqui e transmitir todas estas emoções para os portugueses. Por isso, um grande abraço para a Betfair Poker. Se não fossem eles gostávamos aqui. Olha que é um abraço para você. Obrigada. Malta. Tchau. Tchau.